Tem meme disso aí. Alô, Mulambo, que tá na zona de rebaixamento? Segue o líder! Sexta rodada. Não, mas você é o meme maker do mundo do Vasco. Ninguém tem mais meme no Vasco. Teve uma vez que alguém comentou num bagulho meu Caraca, tu é aquele vascaí no chorão? Que eu falei, não, só não. Vou te contar um episódio. Hoje é que dia? Segunda-feira? Eu gosto de chorar. Acho que foi sábado, mano. Sábado eu fui num lugar aí. Aí parei pra tirar uma foto. Caraca, fui num lugar aí. Meu esquisito, mano. Minha esposa sabe onde eu fui. Fui num lugar aí. Vocês vão ficar curiosos. Ih, mano. Aí eu parei pra tirar uma foto assim. Aí tinha uma casa de ração de esquina. Aí o maluco me reconheceu. O vidro não é muito preto. Do nada, quando eu olho, o maluco tá assim, ó. Falei, flamenguista filha da puta. Fiz enquanto queria e via. Deu arremando o carro e saí assim. Falei, maluco otário, mano. Pô, mas isso deu uma alavancada no canal, um fudido, né, cara? Um meme. Esse não. Esse, na verdade, me trouxe alguns problemas. O do chorar? É mesmo? O meu primeiro viral foi o Flamengo e Vasco 4x4. Sim. O Bruno Henrique mete o Flamengo e tá em outro patamar. E eu faço um vídeo respondendo ele. Esse vídeo viralizou. Foi surreal. Todo mundo recebeu, mano. Meu telefone era bizarro, mano. Teve página de Flamengo repostando puto. É mesmo? Que tinha mais de um milhão de... A gente fez faculdade junto, né? No grupo da faculdade que eu tô, você não tava. Jogaram o vídeo lá, pô. Não, mano. Caraca. Cara, o meu telefone, assim, de meio dia até uma e meia da tarde não parava, mano. Era barulhado. Te vi no céu, te vi no céu. Então, tinha gente tirando print de status de WhatsApp. Tipo assim, o meu vídeo em 3, 4 status de WhatsApp de conhecido. Foi bizarro. Caraca, mas foi viralzão, né? Foi viralzão, foi viralzão. Aí, logo em seguida, eu que puxo a campanha de associação em massa do Vasco. Tu aproveitou o hype, né? Que já tava... Não, não aproveitei. As coisas aconteceram... Não tava ligado mesmo. Aconteceram natural. Eu até digo que se o Flamengo não é campeão da Libertadores, não tem associação em massa. É, mas então, eu acho que ali, aquele episódio, o vídeo que tu fez, acho que foi num carro, não foi? Falando pra caralho, a gente tem que se associar e tarará. Foi um dos vídeos. O primeiro vídeo foi logo assim que acaba o jogo. Eu até já contei... Do Flamengo. É, tava... O Flamengo já era campeão brasileiro naquela altura, faltava confirmar tanto que... Eles foram campeão no ônibus. Sem jogar, isso. Sem jogar. Aí, o... Não lembro se era o Palmeiras, sei lá, o segundo colocado perdeu, eles confirmaram o título sem jogar. Não é disso. Enfim, o que que aconteceu na época ali? O Flamengo já tava dado pra todo mundo como campeão brasileiro. E aí, o que tava sobrando pros antes, né? Pra gente, pro resto, ele tava secando o Flamengo. Era eles perderem a Libertadores. E tava tudo perdido. Verdade. O Boca... O River engoliu o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo não viu bola. E aí, no segundo tempo, o River, na intensidade física dele, ele começa a cair. E... E aí, quando o Prato começa a fazer um monte de merda, e faltando cinco minutos, o Gabigol faz dois gols. Dão gols, eu lembro disso. Então, assim, foi um bagulho muito surreal. Eu gravei a repórter doidão nessa porra aí. Gravou? Gravei. Lá na Tijuca. Porra, doideira, filho. Quando... Tem um vídeo que eu gravo, que eu gravo com a GoPro, né? O vlog. Eu faço o vídeo do Diogo, e gravo aqui uma GoPro pro vlog pro meu canal. Doideira, mano. Quando faz o gol, tá todo mundo assim. Do nada. Começa todo mundo a pular, copo voar, cadeira. E chovendo pra caralho. Uma doideira, mano. Mas aquele que virou meme também foi você falando das crianças. Não, então das crianças. É, eu tenho pena das crianças. Tô chorando. Não, não tô chorando. Tô chorando, não. O Eu Tenho Pena das Crianças foi Vasco. Foi depois, foi 2020. Foi o último jogo com o público. Eu vou até contar a cronologia dos memes. É, vai. Esse aí da Associação em Março. Acaba o jogo. Porra, fogos pra caraca. Flamengo campeão. E aí a gente tinha um grupo com os youtubers do Vasco na época. A gente na época ali, todo mundo era muito amigo, caramba. Não vou citar nomes aqui, porque, né? Aí teve um que falou que ia cancelar o canal, que ninguém ia querer saber mais de Vasco. O outro bebeu até ficar bêbado, doidão. Foi bater no hospital. A pressão subiu. Sim. Aí ficou nesse rolê. Eu fiquei, porra, vamos fazer alguma coisa, cara. O torcedor tá prezando a gente agora. A gente fazer vídeo de notícia e tal. Porra, no momento de boa, tranquilo. Mas e agora? O torcedor tá na merda, enxerga na gente como as bandeiras deles. Nós somos influenciadores do clube. Tá na hora da gente levar uma voz pra essa galera agora. Sendo que na hora a galera, porra, não tô com o clima. As coisas quando são pra ser, são. E aí eu falei, ah, a gente até discutiu, não? Eu falei, ah, toma no cu. Então, agora que tá só precisa da gente, vocês não querem? A gente meio que bateu uma boca na hora ali. Eu fiz o vídeo. Aquele, briguem, briguem, continuem brigando. Quando vocês brigam, o Flamengo é campeão da Libertadores. Vai bater mundial aí. Falando dos políticos do Vasco. Inclusive, tinha saído uma matéria do Nicó, que se o Flamengo ganha o Mundial do Liverpool, o faturamento do Flamengo naquele ano ia passar da casa de um bi. Caraca, muita coisa. Um ano. E aí eu fiz um vídeo... É o vídeo... Que tava as dívidas do Vasco. É o segundo vídeo mais assistido no meu canal. Tem uma entrevista com o Leve que tem 181 mil. Esse vídeo tem 174. Aí no outro dia de manhã cedo, eu fiz um vídeo assim, o Vasco tem solução. Você. E aí na época, assim, foi... Eu costumo dizer que aquilo não acontece nunca mais, porque foi um conjunto de fatores. O Flamengo é um campeão da Libertadores e Brasileiro. O Vasco querendo se enfiar em algum buraco. Tinha a Black Friday que tava rolando, mas não tinha pego. Mas tinha ali pra gente... Já tinha eles que não pegou depois, não? Eu acho que eles criaram depois. Criaram pra isso, pô. Não, já tinha. Tava nos primeiros dias da Black Friday. Porque é só você pegar a data do jogo do Flamengo, a final, e você ver quando é a data da Black Friday. Tinha uns diazinhos. A gente que tava fazendo a campanha... É, eles meio que estenderam a Black Friday. É, entenderam. Eles também estenderam. Por causa da parada. Também estenderam. Aí você tinha o Flamengo campeão, o Vasco querendo se enfiar num buraco. A gente, na época, todo mundo era muito amigo. Então, quando eu puxei a campanha, a galera achou maneiro. E aí todo mundo junto foi uma ação coordenada. Todo mundo os criadores de conteúdo, né? É, eu, Juninho, Mário, Campista, Atenção Vascaínos. Se tinha mais alguém pra sair, desculpa, eu não cito agora que eu não lembro. Mas tinha esse grupo dos youtubers e começou geral só a falar disso. Tanto é que se você olhar o meu canal, durante uma semana, eu fiz um único vídeo de notícia. O resto, todos os vídeos eram... Se associação em massa, pegou 100 mil. Engraçado, eram os memezinhos, né? Era foda, cara. Na época era foda, cara. Pra você ter uma ideia, eu cresci 68 mil inscritos num mês. Caraca, puta coisa. Eu cresci mais que a Vasco TV, foi surreal. Tem canal de Vasco e hoje, até hoje não tem isso. Eu fiz isso num mês. Foi logo depois do vídeo do Bruno Henrique. Então foi um bagulho atrás do outro. E aí eu bati 100 mil inscritos. Eu comecei o canal em agosto. Em janeiro eu bati 100 mil inscritos. Porra, muito rápido. Foi bizarro. E aí em março, foi Vasco e Goiás, Copa do Brasil. O Vasco perde 1x0. É o jogo que o Abel é demitido. E aí o Vasco perde o jogo. O dia que tu foi com a Thaísa, que eu brigo, o porradeiro, tu foi embora, a gente acabou. E logo assim o Vasco... Deu briga nesse jogo, né? Deu briga. Caraca, foi o último jogo, inclusive, com o público em São João. Vem a pandemia e fechou.